Oxi, mas olha só rapaz, mas não é, não é a irmã Renata que tá ali sentada com uma latinha de cerveja não, eu não tô vendo isso não, ah não, eu vou tirar a satisfação com ela agora, como é que pode? Ela não tá respeitando a igreja desse jeito não, eu vou tirar a satisfação com ela, vai ser agora, irmã Renata, como vai irmã Renata? Tá tomando cerveja desde quando você toma cerveja? O pastor sabe disso? Bom dia irmão, tudo bom? É, eu tô aqui na minha casa, eu tô tomando uma cerveja, não sei que problema tem não, desde quando a igreja proíbe tomar uma cerveja, eu tô no meu ambiente em casa né, não tô fazendo mal a ninguém, tô tomando as caixas do mundo, eu não entendi esse seu comentário Ô irmã, isso é errado, o álcool é coisa do maligno, eu quero saber se o pastor sabe que você tá tomando essa cerveja aí em casa, com certeza ele não sabe não, mas aí ó, isso aí tá errado, é melhor você parar e quanto é tempo E desde quando eu tenho que prestar satisfação a pastor e a você? Se ele não sabe ou deixa de saber, não é da conta de você não, você é um vizinho muito incomodado, tá mostrando que você é um vizinho muito incomodado Ô irmã, eu me incomodo com os assuntos da igreja, viu, e outra, isso aí você tá fazendo muito errado e eu vou contar pro pastor, isso não vai ficar assim não, lá a gente não querendo pessoas assim, que bebem não, lá é pra gente se livrar disso Não é pra tá com cerveja não, você é uma falsa crente, uma falsa irmã, e eu vou contar tudo isso pro pastor Rapaz, a pessoa tem que tá, viu, pai, que tá na porra dessa mesmo, viu, você é um crente muito incomodado, vá, vá falar pra quem você queira E aproveite e arreta o pé da minha porta, você é um vizinho muito fofoqueiro, incomodado com a vida alheia Eu não lhe devo satisfação não, muito menos a pastor de igreja, eu tô na minha casa, no meu ambiente, eu devo ficar segura, confiável Aí vem uma criatura que nem se me atormentar, bora, vai pra baixo da ego, sai da minha porta, eu não devo nem a você, nem a pastor, cuide vala, xispe logo Vocês viram minha gente, que crente mais incomodado com a vida alheia Eu sei da igreja, até onde eu sei, eu não sabia não que era proibido eu tomar uma cerveja dentro da minha casa não Uma cerveja, eu não tô tomando a cerveja do mundo não E outra, depois dessa eu vou sair dessa igreja, que esses irmãos são muito incomodados Mas e aí, o que foi que vocês acharam desse assunto que a gente acabou de tomar? Deixem aí nos comentários Deixem aí nos comentários Deixem aí nos comentários